Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. É muito triste o que está acontecendo atualmente em nosso país e também em todo o mundo. É morte atrás de morte, então devemos se cuidar, ter todo o cuidado para não sermos afetados. Aqui teremos duas notícias, então fique por dentro para entender todo o conteúdo. A atriz Malu Gale afirmou que seu contrato com a TV Globo chega ao fim com um encerramento de Amor de Mãe e, de acordo com ela, foi uma decisão da emissora. Foi uma decisão da empresa. Foram 13 anos muito felizes. Fiz grandes amigos e só trabalhos bacanas, afirmou ela a coluna de Patrícia Kogut. A novela foi paralisada pela pandemia do coronavírus. Só agora teve previsão oficial de voltar ao ar. E ao UOL, a Globo afirmou que não divulga situações contratuais de seus atores e atrizes e que, no momento, Malu ainda é contratada da emissora. Ela também atuou em Totalmente Demais e Malhação, que estão no ar atualmente entre outros projetos no canal Carioca. Atualmente, ela está produzindo um filme durante a quarentena chamado Bokaina. Pois é, pessoal. É uma atriz bastante importante, mas que, infelizmente, ela vai sair da Globo quando terminar o Amor de Mãe. Mas esperamos que a emissora mude de ideia, porque ela é uma atriz muito boa. E se você gosta dela, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Agora vamos para a última e muito triste notícia. Uma atriz portuguesa morreu nesta segunda-feira em Lisboa. Ela tinha 96 anos. Carmen Dolores nasceu a 22 de abril de 1924 em Lisboa. Começou a carreira pela rádio no teatro radiofônico, tornando-se uma das estrelas da emissora nacional. Foi também a rádio o lugar onde começou por recitar poemas quando tinha apenas 14 anos. Em 2015, a Antena 1 entrevistou a atriz por ocasião dos 80 anos da rádio pública. Carmen Fonseca destacava na altura o papel marcante do meio radiofônico na carreira. Mais tarde, fez locução, cinema e teatro. Estreou-se nos palcos no teatro da Trindade, em 1945, com a peça Electra. A mensageira dos deuses retirou-se 60 anos depois, em 2005, após participar na peça Compenhaga no teatro aberto. Era também uma das caras mais reconhecidas da televisão portuguesa, pelos vários trabalhos que fez ao longo da vida, como A Banqueira do Povo ou A Lenda da Garça. Em julho de 2018, a atriz foi condecoradora pelo presidente da República, Marcelo Ribello de Souza, com a insígnia do grande oficial da Ordem do Mérito. Foi homenageada, nesse mesmo ano, no Teatro da Trindade, com a peça Carmen, inspirada nas suas memórias e o batismo da sala principal com seu nome. Carmen Dolores foi ainda distinguida com um grau de grande oficial da Ordem do Infante, doutor Henrique, atribuído pelo presidente da República, Jorge Sampaio, e também com a medalha de ouro da Câmara Municipal de Lisboa, e prêmio Sofia de Carreira, da Academia Portuguesa de Cinema, e o prêmio Antônio Quadro de Teatro, entre outros galardões. Pois é, pessoal, perdemos uma atriz muito importante, então pedimos a Deus que ela possa descansar em paz e que Deus conforte o coração dos familiares. Então aqui encerramos nosso vídeo. Peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, e se assim Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.